Música Fala rapaziada, aqui fala é o Rafa Bom, esse vídeo aqui é pra dar boas vindas a todo mundo que tá chegando no canal Online Play Games Sejam muito bem vindos, se inscrevam aí no canal Vai ter bastante coisa legal aí Obrigado a todo mundo que tá vindo no canal Bagunço Tudo Aquele canal me ensinou bastante coisa e eu resolvi trocar o nome Resolvi fazer um novo canal aí, talvez de um jeito diferente Tudo que eu aprendi, que eu achei legal, que ficou legal, ficou bacana lá Eu vou trazer pra esse canal e é isso aí Eu vou focar bastante nas playlists aí Sempre dá uma olhada na playlist, vai ter vlog Quando eu tiver que fazer alguma coisa ou quando eu tiver que dar alguma notícia E algum aviso, alguma coisa assim Se inscreva na fanpage lá porque Muitas vezes tem jogo grátis aí Alguma coisa bacana que eu consigo pra vocês Eu compartilho lá na fanpage, então vai tá o link aí na descrição O grupo também pra quem quiser compartilhar com a galera aí Formar squad pra jogar os jogos vai tá aí na descrição Tem o Discord também, cara, que a gente usa também pra fazer squad, pra fazer duo Aí Fortnite, a gente tava jogando aí com a galera É pub, se você quiser jogar também É, galera, é, entrem lá Eu dou, tem uma sala de pedir tag lá Se vocês quiserem entrar lá, pede tag Que eu mando um tag de membro pra vocês lá Pra vocês poderem acessar algumas outras salas lá Beleza? Então sejam muito bem-vindos E é isso aí, cara Se inscreve aí que vai vir bastante coisa bacana aí pra vocês, beleza? Valeu, rapaziada Falou, abraço Falou, abraço